Olá estudantes da terceira série, nesse vídeo nós vamos falar sobre práticas corporais de aventura. E eu pergunto para vocês agora, você sabe o que são as práticas corporais de aventura? Quais práticas corporais de aventura você conhece? Já praticou alguma dessas práticas? Você teve vivência nessas práticas? Então vamos definir ali o conceito sobre o que são essas práticas corporais de aventura. Então são atividades corporais que você realiza em contato com a natureza e ela tem um cunho de imprevisibilidade. Então muitas vezes você até sabe o que vai com o ambiente, mas é uma incerteza do que você vai encontrar. Por exemplo, eu estou fazendo uma trilha, eu posso encontrar um animal ali, uma planta diferente, de repente pode começar a ventar ou pode chover. Então as práticas corporais elas têm esse cunho de imprevisibilidade e também de suma importância que a gente contribua para a sustentabilidade e desenvolvimento do local nas dimensões ambientais, econômicas ou sociocultural. Ou seja, quando eu for realizar a minha prática lá, eu cuidar para eu causar o mínimo de modificação naquele ambiente possível. Lembra que a professora falou da trilha? Então eu estou fazendo a trilha, eu seguir a trilha e não pegar e ficar arrancando a vegetação, né? Porque eu vou estar mudando o ambiente e aquela planta ela pode estar servindo de alimento para outros animais. Mas não jogando o lixo naquele ambiente também são maneiras sustentáveis de fazer essas práticas aí. Mas o que seria então a aventura? Então a palavra aventura ela vem do latim adventura, que significa o que está por vir. O desconhecido, o desconhecido, o imprevisível, as incertezas que são o que caracterizam as práticas corporais de aventura. Essa incerteza é isso que me move, é isso que me dá prazer em fazer essas práticas ali. Ou seja, eu preciso muito do ambiente natural para estar fazendo essas práticas ali. E eu não sei ali completamente de certeza absoluta que eu vou encontrar. Por exemplo, aqui nessa foto, né? O mergulho. Quais peixes será que eu vou encontrar? Tenho certeza? Qual é a velocidade da água naquele momento? Qual é a temperatura da água? Será que não vai haver mudanças? E nessas práticas eu me relaciono muito com o objeto natural. Por exemplo, ali a montanha. Eu preciso exclusivamente dessa montanha, do formato da montanha para eu estar fazendo essas práticas. E ela pode ter um cunho competitivo ou não. Por exemplo, nós temos a escalada competitiva e nós temos a escalada para você ir lá só pelo prazer de estar fazendo essa prática ali. E durante essas práticas eu aproveito de tudo que a natureza fez naquele ambiente. Em prol de meus benefícios, como por exemplo, o solo, o relevo, os acidentes naturais, entre outros ali. E outras características dessas práticas, que existem técnicas que podem minimizar e até neutralizar os riscos de lesões. Por exemplo, aqui do bungee jump. Eu saltar de um local bem alto, né? Se eu não tivesse essa corda, com certeza seria um salto fatal ali. E elas contribuem muito para a socialização com o outro, para a interação com a natureza. E desenvolve também as nossas capacidades físicas, capacidades musculares, entre outras ali. Então, nesse vídeo, nós vimos sobre as práticas corporais de aventura. Espero que tenham gostado. Os vejam em breve.